Fala meus lindos, como vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje nós temos mais um trecho de gameplay mostrado do God of War Ragnarok. A Gameformer está mostrando diversos teasers, a gente trouxe até semana passada uma informação sobre vários detalhes do jogo que foi escrito e detalhado pela Gameformer. Alguns desses detalhes agora estão visualmente mostrados nesta gameplay, tá? E a gente vai ver algumas novidades, como os puzzles novos e como a gente vai usar as armísticas do Kratos para resolver alguns desses puzzles, tá? E também nós vamos falar um pouquinho sobre todas as outras novidades que foram apresentadas no jogo, caso você tenha perdido, beleza? Então antes de começar o vídeo, não esquece de contribuir com aquele like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Nós tivemos mais uma amostra do reino de Svaldorfheim, que é o reino ali das construções dos anões, onde nós iremos ver e vislumbrar todas os maquinários, todas as construções feitas pelos anões do jogo. A gente sabe que eles são engenhosos, eles são espertos, inteligentes, e a gente já consegue ver de fundo toda essa coisa, esse maquinário ali que é desenvolvido pelos anões. O que dá uma vibe muito diferente para os outros, todos os cenários que a gente passou no jogo. A gente consegue ver também várias casas, o que mostra que realmente teremos uma cidade mais densa dentro do jogo. Essas casas ali são casinhas pequenas e tem outras construções maiores. Lembra até um pouco aquelas cidades vikings, em Svaldorfheim terão todas as construções engenhosas dos anões, como por exemplo, canais com rios artificiais, locais de escavação de minérios. E toda essa complexidade vai se refletir nos puzzles que a gente vai ter no jogo. E aqui a gente tem algumas novidades sobre os novos puzzles e como a gente vai progredir nesta área. Usando simplesmente o machado do Kratos de gelo e também as lâminas do caos que tem o elemento de fogo. Então a gente tem jazers, por exemplo, que são aqueles negócios de água que sobem, aquelas colunas de águas que sobem. E que você usa o machado justamente para você congelar e você criar um caminho de gelo para que você possa passar. Ou também, por exemplo, a gente pode usar as lâminas do caos para poder interagir com alguns dispositivos de metal que tem água dentro, por exemplo. E a gente, interagindo com esses dispositivos, a gente gira mecanismos ali, que são aquelas engrenagens, todas criadas ali pelos anões. E que essa engrenagem abre caminhos, gera outros caminhos. E também a gente utiliza o Atreus para resolver puzzles diários que a gente não consegue acessar normalmente. Então a gente vai ter bastante interação do Kratos Atreus ali na resolução de puzzles. Inclusive os desenvolvedores falaram sobre a Asphaltenrein ser um local onde que eles desenvolveram e evoluíram as mecânicas do jogo para funcionar em locais mais espaçosos, em locais mais abertos. O que dá a entender que aqui é um reino bem grande, bem massivo, como a gente até comentou no outro vídeo. É um reino criado para ser algo mais denso, mais populoso. É porque é justamente uma cidade que a gente está se passando e é algo muito diferente de todos os cenários que a gente já viu por God of War. E aqui também ele mostra que nós vamos usar a canoa para navegar, diferente das áreas congeladas onde a gente usa as duas lobas para poder navegar como se fosse um trenó. E ele fala que talvez ainda terão outros meios de locomoção, mas que por enquanto é isso. E eu fico bem curioso. Infelizmente esses trenerzinhos, eles são muito curtos esses teasers que estão tendo. É um minuto de cada, cara. E fiquei muito triste. Pô, custa uma gameplay de oito minutos aí para a gente ver aí uma gameplay direta desse reino. Seria muito bom, né? Mas essas aqui são as novas informações. Em seguida nós temos as outras informações que foram dadas aí alguns dias atrás. Talvez você deva saber de algumas delas, talvez não. Aqui eles falaram um pouco mais sobre a melhoria do combate do jogo. O jogo passou por algumas pequenas mudanças no combate. Principalmente em questão do machado e da lâmina do caos terem elementos, né? A HUD deu uma leve mudada justamente também para ajudar nisso. Ou seja, o machado sempre teve propriedade de gelo e a lâmina do caos sempre teve propriedade de fogo. Porém agora vai ser possível a gente imbuir essas armas e usar o elemento dessas armas que serão correspondentes com a fraqueza de alguns inimigos. Bem, vocês lembram que no primeiro jogo tinha inimigos, por exemplo, que no machado não dava certo a gente lutar contra eles e era melhor a gente largar o machado e ir no supapo mesmo. E a gente vai ter algo parecido, porém, com os elementos. Então terão inimigos que terão efeitos adversos quando você usar o elemento de gelo ou o elemento de fogo e inimigos que serão propriamente fracos contra esses elementos. Outra novidade no combate está em relação aos escudos. Como a gente mencionou, terá escudos pequenos, menores e escudos grandes. Os escudos pequenos você pode usar eles para poder dar um contra-ataque, uma espécie de parry, onde você consegue dar depois desse parry um golpe devastador no chão. Ele recompensa você por acertar isso no time correto. Algo que eu sempre erro, mas enfim. E a gente tem uma outra opção de escudo que são os escudos grandes. Esses escudos você não pode dar parry, porém, você pode ficar defendendo, absorver esse dano e depois soltar uma espécie de onda de choque no chão, onde esse dano vai se espalhar e vai atingir os inimigos. E aí, vai de acordo com o jogador, né? Pra mim, a vantagem do escudo do parry é que você consegue utilizar mais vezes por acertar o golpe acertando no chão, causando mais dano, tá? Em contrapartida, a gente tem a simplicidade dos escudos grandes, que é mais fácil, você não erra um parry, né? Então, você não se põe em risco. E você também tem a vantagem de dar aquele golpe no chão ali. Então, você tem um que provavelmente vai dar mais dano, vai te ajudar mais no dano, e outro que vai te ajudar a ficar mais seguro. E pode ser até situacional, às vezes. Você pode trocar, dependendo da parte do jogo, tá? Mas ficou bem interessante essas mecânicas e vai de gosto qual escudo a pessoa mais vai querer utilizar na sua build. Também temos algumas mudanças em geral, como por exemplo, a gente pode usar a lâmina do caos pra poder escalar algumas áreas, mais fácil acesso junto com o Kratos. Como também existem novas finalizações, a gente pode usar a finalização com a lâmina do caos, que é muito parecida com a finalização que a gente tinha no God of War. Lá os primeiros, né? Os clássicos, o que é bem da hora. E também um ataque com pulo com o machado. Uma série de novidades e coisinhas, detalhezinhos novos, que só se a gente jogar e pegar o outro jogo pra jogar, que a gente começa a perceber que realmente tem essas diferenças. Os inimigos também, eles estão se adaptando a essas novas mecânicas, tá? Então a gente tem aqueles sapos que aparecem no trailer, em que muitos deles ficam agarrados em posições meio que estratégicas, talvez pra atacar de longe ou pra pular no nosso personagem. E a gente pode usar essa lâmina do caos como um hook, né? Algo pra você puxar, tipo, os copos, você pega e puxa os bichos até você com a lâmina do caos. E aí você vai e ataca e derrota esse inimigo, tá? O Atreus também está ajudando muito na questão do cenário, na questão dos puzzles, né? Existem coisas que brilham de forma verde, o que representa que o Atreus tem que interagir com aquilo ali. Então tem inimigos que ficam presos em pilastras e que tem um pedaço da pilastra, um pedaço verde ali que o Atreus tem que atacar pra quebrar e derrubar os inimigos, assim, pra você lutar com eles. Então o papel do Atreus é meio que também, né, além de te ajudar na batalha, resolver, entre aspas, puzzles no meio da batalha, né? Não é bem puzzle, mas... Ou quebrar obstáculos, enfim, né? Pegar e usar esses obstáculos a seu favor no meio da batalha. E bem, esse aqui, mais ou menos, que temos gameplay que mostra o reino de Vault of Hain. E, cara, as minhas expectativas para esse reino é que seja algo mais aberto de fato, tá? A gente consegue ver, olhar o horizonte, realmente parece ter muita coisa longe, né? Mas será que é possível chegar lá? Será que é tudo explorável? Será que... Não falo um mapa mundo aberto, mas será que é um mapa mais aberto ali? Semi-aberto em relação ao primeiro jogo? Seria bom, né? Eu gostaria de ter mais liberdade para explorar tanto a cidade quanto esse reino dos gigantes, tá? De uma forma um pouco mais livre e menos linear. Então, vamos esperar por isso, né? Como foi dito para os desenvolvedores, eles criaram algo para se adaptar a um local mais expansivo, né? Um local maior. Então, a expectativa é que sim, a gente vai ter uma liberdade maior nesta área. Mas é isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo popô e tchau!